Oi família linda aqui do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu não vou te ensinar uma receitinha, são duas dicas bem legais pra você fazer na sua casa pra dar uma variada no cardápio, almoço, janto ou pra quem tem restaurante, top 10. Merece ir pro seu caderninho de receita porque eu amo de paixão qualquer receita que vai repor. Então eu sou meio suspeita pra falar, mas você gosta de repor também? Deixa aqui um comentário pra mim, são duas receitinhas. Tá aqui a nossa estrela do nosso vídeo de hoje, vamos lá, não vou demorar muito, tá? Então não pula pra você não perder nenhuma dica. Gente, vocês não ligam que o meu repolho já tá partido, tá torto igual a minha cara, né? Mas é assim mesmo, é porque eu tava tirando falta, aí eu tenho que pegar o mais bonitinho pra sair bem na foto, né? Primeira coisa que a gente faz é tirar esse miolo aqui, ó, mas eu não gosto porque na minha opinião ele dá uma amargadinha na salada. Então já tá aí a nossa primeira receitinha que eu tô falando pra vocês, que é uma salada com repolhos. Eu vou precisar, gente, cortar esse meu repolho aqui inteirinho, né? pras duas receitinhas. Metade dele vai ser mais grosso, né? Pra fazer na panela e metade eu vou picar bem fininho pra fazer salada. Terminei de picar o meu repolho. Gente, aquele repolho daquele tamanho, ele pesava quase 600 gramas, viu? Se eu não me engano, é umas 580, 590, alguma coisa muito mais ou menos assim. Não lembro muito bem de cabeça, não. Esse daqui, como eu falei pra vocês, que é o mais grosso que eu piquei, eu vou reservar ele que é pra próxima receitinha. E esse aqui que foi o que eu piquei mais fininho. Eu vou colocar aqui numa vasilha pra ficar mais fácil pra mim misturar. E aqui na nossa salada eu vou colocar também a azeitona. Mas eu não vou colocar ela desse jeito aqui, ó. Tem um pouquinho d'água aqui porque eu gosto de enxaguar aquela água que vem de conserva. Não gosto de usar aquela água não, né? É cheio de química. Vamos picar a nossa azeitona assim, ó. Bem picadinha. Pode ser palmito também, se você preferir e não gostar de azeitona. Pronto, picou bem picadinha. Agora vamos colocar aqui junto na nossa vasilha que já tá o repolho. Eu também vou utilizar uma cenoura que eu vou ralar aqui, ó, nesse buraquinho pra não ficar muito grande nem muito fina. Pronto, cenoura ralada. Vamos colocar aqui junto na nossa salada. Na minha opinião, tá faltando uma coisa aqui que não pode faltar de jeito nenhum nas minhas saladas de repolho. O que vocês acham que é que combina mais com repolho? Hum, tomate. Vamos colocar aqui, ó, um tomate bem picadinho. Agora vamos dar uma misturada antes da gente temperar. E tem dica de tempero pra ficar diferente aí a sua salada, viu? Misturei aqui a minha salada, gente, mas antes de eu temperar ela, eu já vou dar aqui uma adiantada pro nosso próximo vídeo. Já vou colocar aqui, ó, a minha frigideira no fogo. E nela aqui eu vou colocar 100 gramas de bacon pra ele já ir fritando aqui. Enquanto eu vou temperando aqui a nossa saladinha pra não perder tempo, né? E pra temperar a nossa salada eu vou colocar uma colherzinha de café bem rasa de sal. Depois que todos os meus temperos estiverem aqui eu provo o sal pra ver se já tá bom. Vou espremer o suco de uma laranja, mas pode ser um limão ou umas quatro colheres de sopa de qualquer vinagre que você preferir aí na sua casa. Uma colherzinha de café bem rasa de pimenta do reino. Vamos dar aqui uma misturada. Pronto, salada bem misturadinha. O meu bacon tá ali já começando a fritar. Vou colocar aqui agora meio copinho de requeijão cremoso que você pode trocar por uma caixinha de creme de leite ou se você tiver de dieta um creme de ricota, né? Se você tiver um pouco de dinheiro a mais. Mas eu vou usar o requeijão cremoso mesmo, ó. Vamos misturar bem misturadinho com a nossa saladinha já prontinha pra servir. Vou colocar numa vasilhinha mais bonitinha aí eu vou mostrar pra vocês ela de pertinho, viu? Enquanto isso o meu bacon tá acabando de fritar. Gente, é receitinha caseira de dona de casa pra vocês. Coisa que eu já tenho costume de fazer aqui em casa que eu resolvi compartilhar com vocês pra vocês fazerem na casa de vocês também, viu? Depois eu quero que vocês deixem aqui um comentário falando qual das duas que você gostou mais. Se é da salada ou do repolho refogado. Agora vamos voltar lá pra panela pra poder continuar o preparo do nosso repolhinho refogado. Pronto, o meu bacon deu uma leve fritadinha aqui, ó. Não vou deixar ele fritar demais pra ele não ficar seco. Eu gosto dele nessa receitinha aqui mais suave, mais suculento. Eu vou colocar aqui agora, ó, dois dentes de alho amassado com um pouquinho de sal. Uma cebola bem grandona, bem picadinha. Não deixa a cebola refogar muito tempo, gente, porque eu quero ela mais crocante pra combinar aqui com o nosso repolho, né? Deu só uma leve refogadinha aqui. Vamos colocar o nosso repolho aqui junto. Parece muito repolho, né? Mas não é não, porque agora ele dá uma murchadinha aqui, ó. Vai pegando de baixo pra cima e vai refogando aqui o seu repolho. Dei aqui uma refogadinha no meu repolho. Vou colocar, ó, 50 ml de leite. Coloca o leite, gente. Esse é o truque, esse é um dos segredos do nosso repolho refogado, ó. Colocou o leite, dá só uma mexidinha aqui assim, ó. Vamos tampar e esperar só dois minutinhos até você ver que esse leite aqui, ó, já deu uma secadinha. Se passou dois minutinhos depois que eu coloquei aqui o nosso leite, ó, já deu uma boa secada nele. Vou acrescentar aqui agora, ó, uma colherzinha bem rasinha de café de tempero baiano. Dá uma misturada. Por último, mas não menos importante, por último não, quase por último, né? Vamos colocar um tomate. Por que que eu tô colocando esse tomate aqui agora? Porque eu não queria que ele cozinhasse. Não queria que ele soltasse líquido. Eu gosto do meu tomate assim, ó. O repolho mais refogadinho, mais o tomate crocante. Então, vamos colocar aqui, vamos esperar só um minutinho, só pra ele dar uma incorporada aqui junto com o nosso tempero, com o nosso repolho. E aí a gente já desliga o fogo. Pronto, vamos desligar o fogo. Não pode esperar muito tempo, gente, senão o tomate começa a soltar líquido, viu? Então, é, colocou, deu só uma refogadinha aqui, já desliga. Vamos colocar a outra metade do nosso copo de requeijão cremoso que sobrou, né? Que a metade a gente colocou na salada. E agora a outra metade aqui no nosso repolho refogado, ó. Vamos misturar bem misturadinho. Só tá faltando aqui agora, gente, que eu tinha picado e colocado ali atrás, ó. Quais que eu esqueço. Que é cheiro verde. Cheiro verde a gosto, cebolinha, salsinha ou coentro. Eu tinha esquecido, ela tinha que colocar lá na minha salada também. Mas aí, eu não coloquei. Mas tem um peixinho aqui, eu vou colocar lá por cima. E vamos lá que eu vou mostrar pra vocês, servir nessa delícia de receita. Gente, ficou gostoso demais. Cadê meu pano pra me limpar a boca? Porque a gente acaba fazendo um pouco de bagunça. Então, pra ser menino pra comer, tá, Míris? Que isso? Acorda, menina. Gente, agora vem os beijos e os abraços. Mas antes, quem fizer, eu quero que deixe aqui um comentário falando pra mim se fez, se gostou, o que você achou, viu? E os beijos e abraços, gente, pras 10 primeiras pessoas que deixar o nome e a cidade e pedir um beijo e um abraço, viu? Mais de 10 pessoas, gente, não tem como, eu não dou conta. No máximo 11 ou 12, né? Então tá bom. Vamos lá. Olha, eu anotei que gracinha, menino. Georgia Vieira, de Salvador, Bahia. Minas Gerais, Solemar, de Goiânia. Gilvaneide, de própria Sergipe. Gilvaneide, se eu tiver errada, me corrija, viu? Mariette Souza, de Higuaí, Bahia. E Sueli, de Curitiba, Paraná. Né? Beijão pra todo mundo, pra quem não mandei beijo também, ó. É, eu sou emocionada demais, eu amo quando vocês falam lá que gostou do vídeo, gostou do canal, que se inscreveu. Então, muito obrigada, gente, de coração, que você está sempre aqui assistindo os vídeos, viu? Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.